Eleições municipais. Mais Brasil, menos Brasília. Esse é o nome de um capítulo inteiro do plano de governo do Bolsonaro. E eu sei que ninguém lê essas coisas, nem o Bolsonaro deve ter lido, inclusive, quando o Globo citou um trecho do plano de governo dele. Ele postou o trecho e falou, meu Deus, kkkkk, inacreditável. Então, a gente leu, e realmente ele tem razão, é inacreditável. E por a gente leu, eu quero dizer a Mariana Filgueira, jornalista que escreveu esse texto, porque eu não leio nada, eu só leio mesmo... Só leio o teletrompe, as vezes nem isso, vou segurar direito. No programa do Bolsonaro, tem mapas do Brasil cheios de foice e martelo desenhados, tem dados como um milhão de brasileiros já morreram assassinados desde a primeira reunião do Foro de São Paulo, que isso tá escrito lá, e tem muitas fotos de mãos de gente branca pedindo esmola com o céu no fundo, que é um negócio inexplicável, eu quero não entender o que significa isso. Além de 59 pontos de exclamação, a gente contou. E por a gente, eu quero dizer o sistema de busca do computador mesmo, porque, enfim, eu não vou ficar contando pontos de exclamação. Não devia ter nenhum ponto de exclamação, não faz sentido um programa de governo falar as coisas gritando. Não faz sentido. Saúde será a prioridade! O que é isso, cara? Parece um enero. Parece gente que tem muito pouco tempo de TV, tem que falar muito rápido, e tem um monte de caps lock aleatório também. Sei lá por que propriedade privada está em caps lock, e verdade, ele sempre escreve o programa em caps lock. Vida e Brasil não estão em caps lock. Agora, outras coisas estão em caps lock, e em vermelho, como sem doutrinação e sexualização precoce, está em caps lock, sei lá por que, e vermelho. A gente está sendo governado, gente, por uma corrente de WhatsApp. Essa é a verdade. No capítulo sobre mais Brasil, menos Brasília, tem um trecho que diz Brasília não pode ser o objetivo final de um governo. Quase 99% da população vive nos outros 5.570 municípios do Brasil. Sim, eu gostei muito que eles calcularam a porcentagem de brasileiros que não moram em Brasília. Eles fizeram esse cálculo, sentaram lá, vai, joga. É importante isso aqui. E é engraçado, essa porcentagem realmente equivale a essa porcentagem brasileira, que tem a sorte de ter uma rua com um nome, e não uma rua com um nome que é um código de Wi-Fi de casa de velho, que não sabe que dá pra trocar por uma senha mais fácil, sabe? Vó, qual é a senha do Wi-Fi? H-C-N-R-2-T-X. Troca, vó, que fácil de trocar isso daí. É que maiúscula... Troca, põe o nome do cachorro. Foda-se, é pra ser fácil. Enfim, desde o começo dessa temporada, a gente tem falado muito sobre o Bolsonaro. E sobre o pessoal aí, esse pessoal que ocupou Brasília, e tá deixando a nação, com o perdão do termo, rachadinha. Mas hoje, a gente vai ouvir o conselho do Bolsonaro, tá? Sim, eu peço desculpas por isso, a gente vai realizar o desejo do presidente, e vai falar mais do Brasil do que de Brasília. O governo respeitará, de verdade, a federação. As pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a federação brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Tá pensando assim, o que com decoração é essa estranha no ombro dele? É o dedinho da Michelle, vocês perceberam? Parece muito uma coisa de general, assim. Enfim, eu gosto muito que ele lê muito mal, vocês perceberam, né? Ele lê muito mal porque ele põe a ênfase sempre nos lugares errados, mostrando que não entende o que está lendo. Esse vídeo aqui é o que mais me dá aflição nesse quesito. Com muita honra que estamos aqui neste evento para prestar contas nos primeiros cem dias de governo. Os números complexos... Calma lá. Os desafios são os inúmeros e complexos neste grandioso Brasil. O quinto maior produtor do mundo. Eu gosto que a cabeça dele não está funcionando direito, ele tira o óculos, que ele acha que é um problema do olho, mas é da cabeça que não está lendo. Não é o olho, então ele tira eu não. Não é o olho não, é a cabeça que não funciona. Aí ele põe outra vez, também não funciona. E eu gosto que vocês repararam, mas ele está dizendo exatamente que ele é responsável por resolver desafios inúmeros e complexos, mas ele não consegue resolver o desafio, que é falar essa frase. Enfim, por que a gente está falando disso? Porque a gente, assim como Bolsonaro, está botando a ênfase no lugar errado. A gente está obcecado com Brasília e está pouco ligado no Brasil. Eu explico. O programa de hoje vai ser sobre eleições municipais. Sim, não sei se vocês perceberam, mas elas já estão rolando aí no Brasil inteiro, a não ser em Brasília. Sim, Brasília é a única cidade do Brasil sem prefeito. E só isso já serve aí pra gente entender a importância de um prefeito. O nosso hábito de colocar ênfase no lugar errado fica bem claro quando a gente compara os nossos dois tipos de eleição. As eleições presidenciais no Brasil são sempre um evento marcante, acontecem, aliás, no mesmo ano da Copa do Mundo, por isso costumam ser parecidas, talvez. A torcida é grande, as emoções estão à flor da pele, e na última vez que as duas coisas aconteceram no Brasil, a gente virou chacó no mundo todo. Enquanto isso, as eleições municipais são mais parecidas com as Olimpíadas. Todo mundo presta um pouco menos de atenção, se diverte com os memes, mas acaba não lembrando tanto de quem participou. E se eleições municipais são Olimpíadas, o vereador é o badminton. Ninguém se importa muito, e quem está competindo parece estar só atrás de uma oportunidade para ganhar um ouro fácil. É deles, aliás, que vem o maior manancial de memes. O horário gratuito eleitoral parece o programa do Raul Gil. Se a política está de fazer careta, chama o Supervampita para acabar com as trentas de Rio Verde. Sim, sim, é isso mesmo, ele traduziu My Girl por Magrão. Que ainda assim é uma tradução melhor do que a do filme My Girl, que em português é Meu Primeiro Amor. Que obrigou eles a chamar o filme My Girl 2 de Meu Primeiro Amor 2. No título mais esquisito e ao mesmo tempo mais romântico possível. Afinal, todo amor é primeiro. Ou como diria Zezé de Camargo e Luciano, cada volta é um recomeço. Se a gente acha que vereador não serve pra nada, a culpa é desses caras aí, desses propagandantes. É um tal de Ronaldinho da Pipoca, é Wolverine, Sergi Pano, é Homem-Aranha do Acre. Todo mundo parece um ex-participante da Fazenda, até agora tentando entender quem é Cartolouco, por exemplo. E parece mesmo que a gente está assistindo as Olimpíadas, só que do Faustão. Um dia que a gente olha praquilo lá, isso começa e consegue realmente falar, ô louco meu, é brincadeira isso aí, bicho. A gente acaba esquecendo que o cargo de vereador é tão importante que, de alguma forma, o país mudou por causa de uma vereadora. O mandato de Marielle Franco ainda não teria acabado se não tivesse sido interrompido. Ele só terminaria no fim desse ano que a gente está hoje. E foi por causa da sua atuação na Câmara do Rio de Janeiro que milicianos cariocas decidiram executá-la. O principal suspeito do caso, aliás, é vizinho do condomínio de Bolsonaro. Mas não é só a Câmara Municipal que a gente leva quase na piada. Até a estrela das eleições municipais é negligenciada por nós. Os prefeitos e prefeitas são muitas vezes tratados pela gente como síndicos, que explica a nossa falta de interesse por essas eleições. Se a gente pensar nas eleições para o prefeito como uma reunião de condomínio, o interesse imediatamente cai a zero. Ninguém quer perder um domingo debatendo latido de cachorro, gemido de casal. Mas se prefeito fosse só isso, nem precisava de eleição. Podiam fazer com prefeito igual a gente faz com síndico. Contratam uma empresa de prefeito profissional. Em São Paulo, tem várias prefeiterias maravilhosas. Pode escolher o mayor que mais se encaixa no seu job. Com certeza seria muita empresa com um nome que soa italiano, mas não é? Tipo, municipare. Nós, aqui da Prefezzo, garantimos sua melhor pavimentazione. Só que o prefeito é muito mais que um síndico. É ele que toma as decisões que mais afetam diretamente a vida de todos. Por quê? Porque é nas cidades que a maior parte dos desafios do mundo se materializa. Nas cidades que vivem, 55% da população mundial, e de acordo com a ONU, esse número vai aumentar para 70% até 2050. Sim. Você que acha que está todo mundo indo para o mato nessa pandemia? Não. Você é hipster do mato. E Araras, aliás, não configura mato. Cutia não é mato. Se o pão de açúcar entrega, não é mato. Se pega sinal da Claro, definitivamente não é mato. Inclusive, avisa para a gente onde é que é, que a gente está querendo saber. As cidades são principais responsáveis pela emissão constante de dióxido de carbono que resulta na crise climática. E também são elas as primeiras a sentir o impacto dessa tragédia. Com o calor excessivo, as secas, as enchentes, e consequentemente a falta d'água, a insegurança alimentar e os desalojamentos, mais de 45 milhões de pessoas que vivem em cidades já foram afetadas por esses problemas hoje. Eles quadruplicaram os últimos 30 anos. São as cidades que concentram e exibem problemas estruturais de um país como a desigualdade social. A população em situação de rua está toda concentrada nas cidades. É na cidade mais rica do Brasil, São Paulo, que está o maior índice de desigualdade do país em relação ao emprego, por exemplo. É por isso que, na hora de reclamar, a gente marca no centro da cidade. É por isso que mandaram a capital do país para onde? Para o mato. Sim, Brasília configura mato. Você não vai ver uma passeata no meio do Pantanal, mas em Corumbá, que é a maior cidade da região, ou em Campo Grande, é indiscutível a importância da cidade na constituição da política. Até a palavra política vem do grego polis, que significa cidade, apesar do pessoal do poliamor ter ido morar no mato. É nas cidades que as pessoas vivem, trabalham e se relacionam, portanto, tudo que impacta a sua vida primeiro é de competência municipal, mesmo que Bolsonaro decida mudar todo o modelo de alfabetização no país, o que ele tá fazendo já, aliás, pra isso ele precisa que a escola esteja funcionando em todos os cantos. E funcionando não significa só que ela exista, mas que ela tenha vagas, pra quem precisa, merenda adequada, professores pagos em dia, alunos em segurança, banheiro com papel e material escolar. E na enorme maioria das vezes, quem garante tudo isso é o prefeito. No caso de Jequié, eles, inclusive, exageraram e garantiram uma mochila que dá pra colocar tudo isso. O material, os professores, os alunos, o prefeito. O Brasil se chama República Federativa do Brasil, e não é à toa. República no sentido de que é o povo quem governa o Estado por meio de seus representantes eleitos. Embora às vezes pareça república no sentido de um bando de gente morando amontoado, sem tomar banho usando droga. E federativa significa que o país é composto de entes federativos, ou seja, divisões administrativas que têm certa independência. Dentre esses entes federativos, o município é o mais próximo do cidadão e é o que tem a competência pra gerir o que é mais imediato e acessível a todos nós. As creches, as escolas, os hospitais, os postos de saúde municipais, as praças, o trânsito, o planejamento urbano, a manutenção, a iluminação e a conservação das vias públicas, a acessibilidade dessas vias pra quem tem deficiência, o acolhimento à população em situação de rua, o cuidado com os animais, o recolhimento do lixo, as atividades culturais na cidade, a promoção do turismo e não para por aí. O prefeito também tem o dever de desapropriar imóveis inutilizados e transformar em algo útil pra população. Sim, desapropriar e ocupar imóveis não é somente um direito mas um dever do prefeito que poucos cumprem. Em Maricá, por exemplo, o prefeito desapropriou um latifundio improdutivo e transformou numa fazenda agroecológica. Eu, se fosse prefeito, eu ia querer desapropriar o jockey clube e transformar numa arena pra fazer rinha de rico. Pegar a galera do barraco do Leblon? Botar pra resolver na trocação sem perder a amizade, vai. De um lado, o Alvinho Garneiro com o taco de golfe e do outro, o Rico Mansur com uma bebida que pisca, vai. Acolher quem nasce é responsabilidade do prefeito. O pré-natal da maioria das gestantes é feito em posto de saúde. A maior parte das maternidades públicas é municipal. A maior parte das vacinas também é dada no posto. E acolher quem morre também é uma competência do município. Pouca gente lembra, mas quem gere e fiscaliza cemitérios públicos são as prefeituras. Isso talvez explique porque é que tem tanta prefeitura com funcionário fantasma. No caso do Rio, com prefeito fantasma. E que acolhe tão bem quem já morreu que dá cargo até pra defunto. Em alguns casos, como na pandemia do coronavírus, os prefeitos podem tomar decisões que aumentam consideravelmente o nosso risco de morrer. Como o prefeito de Itajaí, em Santa Catarina, que queria aplicar ozônio no ânus das pessoas pra tratar o coronavírus. Ou o prefeito de Itabuna, na Bahia, que resolveu abrir o comércio a qualquer custo. Eu vou transferir essa abertura porque cheguei no dia 8, mandei já fazer um decreto que no dia 9 abre porra que eu morrei. Cara, que bom que ele tá de máscara, né? Me sinto muito mais seguro. Mas dá pra entender, realmente, Itabuna não pode parar. Fechou Paris, Nova York, fechou a NBA, a Disney, mas o comércio de Itabuna, jamais. Itabuna é uma cidade que nunca dorme. Pior que há muitas outras formas de um prefeito decidir sobre a vida e a morte. Decisões municipais mal feitas podem ter impactos trágicos na vida do cidadão, mesmo décadas depois do mandato de um prefeito. Um exemplo é o da Prefeitura de Belo Horizonte. No início desse ano, as chuvas bateram um recorde histórico na cidade e mataram pelo menos 13 pessoas. Olha o que a chuva fez. Reda pra trás aí, sou. Até na tragédia, o mineiro é fofo. Eu gosto muito, não sei se vocês ouviram, olha pra você ver. Olha pra você ver, eu queria muito adotar na minha vida. Olha, olha pra você ver. Nos anos 70, a Prefeitura de Belo Horizonte defendia que o córrego leitão que cortava a cidade era um problema, pois enchia demais quando chovia. E resolveu tapar o rio com asfalto. Sim, tapar o rio com asfalto consegue ser pior do que tapar o sol com a peneira, porque pelo menos não corre o risco do sol explodir a peneira e matar todo mundo. Muitos desses erros são apoiados por pessoas que acreditam piamente que um prefeito deva ser uma mistura de síndico com empreiteiro, um cara que manda construir estádio e derrubar viaduto, inaugurar aeroporto de disco voador. Sim, isso existe. No município de Barra das Garças, no Mato Grosso, o prefeito construiu um discoporto pra receber as visitas de extraterrestres, já que a cidade é famosa pelos relatos de aparições de ovnis. Por unanimidade, a Câmara aprovou a lei que cria a reserva da área para aeródromo de pousos de ovni, também chamada de aeródromo interespacial. Nós nos antecipamos em reservar uma área pra, no futuro, ser construído aqui um discoporto. Em pouco tempo, o discoporto caiu nas graças dos moradores da cidade. É bom, hein? É bom. Só assim a gente conhece outros planetas, né? É, eu acho legal. Claro, os ETs não vinham pra cá porque a gente não tinha infraestrutura. Então eles ficavam taxiando, mas não tinha como descer. Agora que eles fizeram uma clareira com um grafite de ET, agora dá pra pousar. Tem estrutura, tem um ET grafitado ali. É um discoporto. Dá pra descer já. Enfim, esperar que um prefeito seja só um síndico é esperar muito pouco da cidade. É só observar como anda a cidade de gestores que se elegeram com essa bandeira, de ser um zelador apenas. Exemplo, dois prefeitos de São Paulo, João Dória, adorava se vestir de gari, no primeiro dia de governo, tava lá de gari, mas cansou rapidinho dessa brincada de fantasia, foi rapidinho brincar de outra coisa. Muita gente nem faz ideia do quanto de dinheiro que uma prefeitura tem nas mãos, do quanto que ela pode, de fato, investir nas melhorias de uma cidade. Na receita dos municípios estão inclusos o IPTU, que os moradores pagam, além do ISS, que é o imposto que o setor de serviços paga, que é em média 5% do seu faturamento, o fundo de participação dos municípios, que é uma parte do imposto de renda, dos impostos sobre produtos industrializados, que é o neonrepasso aos municípios, o ITBI, que é pago toda vez que se compra ou vende um imóvel, e uma parte do imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, além do IPVA, e o CID, não o Moreira, mas a contribuição por intervenção no domínio econômico, que é paga sobre os combustíveis. Todos os dias da sua vida, você compra um latão de cerveja ou um apartamento, você está dando dinheiro para a prefeitura. Por isso, é que tem muita gente de olho nesse caixa. Mas é também graças a esse caixa gordo que tem muitas coisas boas que um prefeito pode fazer à frente de uma prefeitura. Um bom exemplo de projeto que surgiu numa prefeitura é o médico de família. Sim, esse programa começou depois de um surto de dengue horroroso que deu na cidade de Niterói, nos anos 90. Niterói, para quem não sabe, é a cidade que, de fato, tem o aeroporto de disco voador, disfarçado do museu de arte contemporânea. Funcionou lá, eles fizeram abrir uma clareira, desceram o disco voador, pousou, o pessoal está lá até hoje visitando, achando que é museu. A prefeitura, naquela época, pediu ajuda a Cuba para acabar com o surto de dengue na cidade. E Cuba não só ajudou, como inspirou Niterói a copiar todo um programa de saúde deles que consistia em ter o mesmo médico que acompanhasse a família ao longo dos anos, conhecendo o histórico de saúde de cada um. Esse programa deu origem ao projeto Estratégia da Saúde da Família, adotado pelo SUS, até hoje. Cuba não somente dá o médico, mas ensina a atender. Por isso que eu digo que a gente tem que ficar de olho nos programas que Cuba lança. Desculpa. Eu tentei segurar, mas não consegui. Peço perdão, desculpa, desculpa, meu Deus. Aliás, durante a pandemia, a prefeitura de Niterói foi uma das poucas que deu uma resposta rápida ao problema sanitário. Em vez de adotar a atitude negacionista da maioria dos governos, o prefeito isolou a cidade, foi o primeiro a anunciar a testagem em massa no Brasil, construiu um hospital especializado no atendimento à doença, e antes mesmo que o governo federal liberasse a renda básica, os niteroenses já tinham o seu programa de transferência de renda funcionando. Até a live de artistas da cidade, o prefeito pagava. Os artistas até estranharam dinheiro como forma de pagamento. Estavam mais acostumados a like, visibilidade e gratidão, coitados. Outra cidade que mandou bem na pandemia foi a de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. A cidade está completamente isolada há seis meses, fechada para turistas, e sabem qual é o resultado? Adivinhem? Não há sequer um caso de coronavírus no município. Apesar de fechada para turistas, claro, São Tomé das Letras teve continuar aberta para disco voador. Eles não conseguiram interromper esse trânsito, infelizmente, mas os ETs, eles são imunes, no caso. Coincidentemente, ou não, a prefeita de São Tomé é uma mulher. Aliás, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Alziras, as prefeitas mulheres têm mais anos de estudo do que os homens, inserem mais mulheres nas suas equipes e administram melhor orçamentos reduzidos. Mas apesar de corresponderem a 51% da população brasileira, as mulheres só administram 12% das cidades. Em todo o mundo, mulheres têm estado na vanguarda da experimentação política das cidades. Em Barcelona, a prefeita Ada Colau, além de ter tomado várias medidas para solucionar a crise de moradia, incluindo a apreensão de móveis vazios que são sendo tomados por bancos, também começou a levantar a bandeira do municipalismo, criando assembleias populares nos bairros para tomar decisões sobre a cidade de forma horizontal. Em Paris, a prefeita Anne Hidalgo instaurou um processo de orçamento participativo logo no início da sua gestão e funcionou assim. A prefeitura perguntou para a população como é que você gastaria 20 milhões de euros? Daí todo mundo pôde dar ideias. Eu, pessoalmente, ajudaria a minha família mais com a questão de afinidade mesmo. Por sorte, são pessoas mais altruístas que eu. Então, ideias boas foram dadas, algumas eram parecidas, então foram reagrupadas, e a prefeitura, então, selecionou as 15 melhores ideias, de acordo com o critério de viabilidade do número de pessoas impactadas, e daí todo mundo pôde votar na ideia ganhadora. E pouca gente sabe, mas a prefeita de Paris não teve essa ideia sozinha. Ela se inspirou num país de terceiro mundo, olha só, chamado Brasil. Sim, a política surgiu na prefeitura de Porto Alegre, em 89, com o Livro Dutra, e depois se alastrou por diversidades brasileiras e, sobretudo, do exterior, como Paris, Barcelona, Bruxelas, Toronto. Mas já se passaram mais de 30 anos, desde o começo do orçamento participativo, que inspirou a prefeita de Paris. E passou da hora de a gente voltar a fazer esse tipo de experimento, porque essa talvez seja a maior contribuição que as cidades podem fazer pela própria democracia, inovar e criar novos canais políticos que aproximem mais as pessoas das decisões e da própria gestão pública. Se a democracia foi inventada numa cidade, é nas cidades que ela pode se manter mais viva. Quem considera que o prefeito é um síndico, considera que a cidade é um condomínio. E essa é a pior visão possível que uma pessoa pode ter de cidade. Privada, excludente, e, se o condomínio for na Barra da Tijuca, cheia de milicianos. Uma cidade pode ser muito mais que isso. É nas cidades que a gente pode construir um futuro melhor para os nossos filhos. Aliás, falando em filhos, é sempre bom lembrar que a infância é um tema gerido pelo município. A creche, o parquinho, até a concessão da banca de jornal onde você vai comprar álbum de figurinha é um assunto da prefeitura. E se a gente quer tanto construir um país melhor para os nossos filhos, a gente precisa construir cidades melhores para as nossas crianças. Quando as pessoas foram às ruas pedir o impeachment da Dilma em 2016, uma imagem ficou famosa, não sei se vocês lembram. Esse garoto, levando um cartaz. Mãe, desculpa, deixei o quarto bagunçado e fui arrumar o Brasil. A desculpa parece ridícula por vários motivos. E a primeira é que o Brasil ficou pior que um quarto de adolescente. E se ele considera que o Brasil agora está arrumado, eu não quero saber como ficou o quarto dele. Mas a gente também age volta e meia como esse garoto. A gente quer arrumar o Brasil e esquece de arrumar a cidade. Quando eu digo a gente, eu estou me referindo a gente mesmo aqui, do Greg News. A gente põe a ênfase num lugar errado como o Bolsonaro. E não é só a gente. O debate do Biden no Brasil teve mais audiência que os debates para prefeito da Band. Em vez de ficar projetando em 2022, elucubrando se o Bolsonaro vai se reeleger ou não, é hora da gente trabalhar pela eleição de 2020. Ela é mais importante porque ela é agora. Se você está com raiva do Bolsonaro, o melhor que você pode fazer é trabalhar para eleger um bom prefeito. Eu não disse um prefeito contra o Bolsonaro, necessariamente. Eu disse um bom prefeito. Porque se ele for um bom prefeito, ele vai ser contra o Bolsonaro, necessariamente. É hora de pesquisar os programas de governo e suspeitar de quem usa mais de três pontos de exclamação. E assim, construir uma cidade melhor para você, para os seus filhos e para os filhos dos outros. Apesar de todo mundo saber que os filhos dos outros são sempre chatos pra cacete. E as únicas crianças suportáveis do mundo são as nossas. As cidades têm muito a ensinar aos países, até porque são muito anteriores a eles. O Rio tem o dobro da idade do Brasil. Londres tem o dobro da idade da Inglaterra. Os países foram inventados pelas cidades e não o contrário. Então, quando os países estão claramente dando errado, cabe às cidades reinventá-los. Esse foi o Greg News.